Oi gente, tudo bem? Hoje nós vamos fazer aquele vídeozinho aí pra te inspirar, você que tá aprendendo a bordar e hoje nós vamos trabalhar com a hora do banho. Aqui nós vamos fazer esse bordadozinho que é muito fofo safári, pra você colocar na parte de baixo da toalha de banho. Do lado eu coloquei esse, no outro eu coloquei escrito hora do banho. Tá bom? Já gostou do vídeo? Quer assistir? Quer ver como ficou? Bora assistir o vídeo. Aqui eu vou estar bordando a parte de baixo da toalha de capuz. Então o que eu fiz? Cortei já o tamanho da toalha que é de 90 centímetros por 70 que é a altura da toalha e vou marcar aqui no meio. Colocar um alfinete só pra mim saber aqui onde que é o meio. E aqui agora eu junto as pontas aqui no meio. Ajusto certinho aqui. Aí aqui ó, eu prendi. Prendi aqui no meio também. Prendi aqui embaixo ó. Pra ficar certinho pra gente poder posicionar o bordado aqui e ele ficar no lugar correto. Aqui eu vou estar bordando assim. Hora do banho. Eu tirei aqui já o tamanho que cabe aqui ó. Vou colocar desse lado e desse lado eu vou estar colocando esse bordadinho aqui ó. Do outro lado. Aí o que que eu fiz aqui? Eu peguei uma entretela. Essas entretelas que não tem cola, sabe? É de bordar. Essas entretelas rasgável. Vai ser fácil de tirar depois. Aí eu risquei o... Aí eu risquei aqui o meu desenho. Igualzinho tá aí. E fiz o pet-a-plique aqui ó. Da girafinha. E já colei aqui em cima da entretela também ó. Ficou exatamente o bordado. E aqui do outro lado eu fiz a mesma coisa. Peguei a entretela. Risquei. Canetinha invisível. E peguei umas folhinhas e coloquei aqui pra enfeitar. Aí pra posicionar aqui ó. Nessa toalha ela é boa porque tem essas marquinhas. Então eu posso posicionar certinho em cima do risquinho e o outro aqui também. E aí fica tudo no mesmo nível. Tem que posicionar um pouquinho pra cá que eu tenho que lembrar que eu vou colocar um viés aqui ó. E aí eu colo com a fitinha. Agora eu tiro os alfinetes pra gente abrir a toalha pra começar a bordar. Como tem a entretela aqui em cima, não vai precisar de colocar a entretela embaixo. Eu posso usar só um papel. Aí eu tô usando uma folha de papel aqui embaixo pra estruturar. Como o tecido da toalha é grosso, eu não vou usar a bastidora aqui, tá? Vou bordar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E agora eu vou tirar o papel. E vou tirar a entretela aqui agora. E agora eu vou passar um ferrinho para limpar a canetinha. Tá prontinho aqui o bordadinho, ó. Por dentro ficou assim. Tem alguns pedacinhos de papel aqui que eu vou tirar. Essa toalha, ela vai ser forrada com fralda. Então, vai cobrir tudo isso aqui com a fraldinha. Ainda vai ficar mais delicada. Agora eu terminei de bordar isso aqui, vamos bordar o outro lado, que é esse. Aqui eu já tô com a minha peça aqui no ponto de bordar. Só coloquei aqui um papel aqui embaixo, papel A4. E agora é só bordar. E agora eu tô com a minha peça aqui no ponto de bordar. E agora eu tô com a minha peça aqui no ponto de bordar. E agora eu tô com a minha peça aqui no ponto de bordar. E aí Se inscreva no canal. 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 E agora vou tirar a entretela. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. E aqui tá prontinha a toalha, ó, já fui lá, já passei ferro. Então por hoje foi esse vídeo, se gostou, deixa um like aí, tá? Faça algum comentário. Beijo e até o próximo vídeo.